. 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 E aí, homem, vamos dizer um negócio ruim aí, viu? Vixe Maria, o que foi, pelo amor de Deus, homem? Agora eu digo mesmo, eu não tenho besteira nisso. E o que foi? A mulher do Daniel morreu. Nossa senhora, foi mesmo, rapaz. E agora ele está trabalhando lá no cercado, lá para dentro. Rapaz, eu sou ruim demais para dar esse tipo de notícia. Eu não gosto não, rapaz. Todos me tremendo já, olha. Isso é, mora assim, homem. Não gosto não de dar notícia às pessoas essas notícias, não. Não, rapaz, isso é um... Você vai na magia eu dizer a ele? É, quem disse é eu. Pois não, homem, o povo está até trabalhando, hein? Não, mano, minha nossa senhora. Ai, não me dá dinheiro, ó. Vai contar mesmo. Vai contar, Jerusalém. Ei, Daniel. Opa, mano. Vim dizer um negócio a você. O que foi que aconteceu? Sua mulher jogando baralho, lá em Jerusalém, perdeu dois mil reais. Rapaz, já disseram que não jogasse baralho, mas se ela perder dois mil reais, ela morre, mano. Pois foi isso que aconteceu. Infeliz Obrigado.